Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patroneira e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar o que eu vou estar lendo durante a MLI. A MLI é a Maratona Literária de Inverno realizada pelo Geek Freak, que é o Vitor Almeida. O link para o canal dele e para o vídeo de apresentação da Maratona Literária vai estar aqui na descrição. E eu recomendo que você vá ver esse vídeo para entender melhor sobre qual é o tema da maratona, quais são os desafios, como funciona, como você vai fazer o checklist dos desafios no site. Além de como se inscrever para estar participando dos sorteios que vão estar rolando durante a maratona. Então se você quiser saber tudo isso, vá lá, passa no vídeo do Vitor. Aliás, recomendo muito que você faça isso, mesmo que você não tenha interesse em saber os detalhes, para dar uma força para ele, porque isso dá muito trabalho para ser criado e o Vitor se supera a cada ano. E a Maratona Literária de Inverno, assim como as outras maratonas, não tem como objetivo você sair lendo que nem um doido, mas sim ajudar você a aumentar seu ritmo de leitura, ou ainda apresentar a leitura de uma forma diferente, mais dinâmica, mais interessante para novos leitores. E nesse quesito eu acho que esse ano se superou, porque esse site ficou incrível, parece realmente um joguinho, sabe? Você vai conquistando os amuletos e eles vão acendendo conforme você vai cumprindo os desafios. Então assim, se você é uma pessoa competitiva, eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais empolgada para estar realizando essas leituras e os desafios escolhidos ali pelo Geek Freak. Eu optei esse ano para dar um livro para todos os desafios disponíveis, para mim ter opções durante a Maratona. A Maratona vai estar aí rolando de dia 8 a dia 22, então eu não queria ficar muito presa a um tipo de livro ou só com três livrinhos ali. Eu queria ter opções para navegar entre eles, variar um pouco se eu estiver cansada de um título, então eu resolvi preencher a TBR inteira. Logicamente, eu não vou ler todos esses livros na Maratona Literária, eu acho que isso é bem óbvio, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço outras coisas, mas ainda assim eu queria ter opções de se eu cansar de um livro, pular para outro e ainda assim cumprir um desafio. Para esse vídeo ficar mais fácil aqui de vocês se localizarem, eu vou estar falando na ordem dos desafios quais livros eu escolhi. Mas novamente, se você quiser saber todos os desafios e todas as informações, vá no vídeo do Geek Freak. Primeiro desafio é continuar ou terminar uma série. Para esse desafio eu escolhi Messias de Duna, eu terminei Duna bem recentemente, como a história ainda está bem fresca na minha cabeça, eu achei que seria uma boa estar dando continuidade a essa saga antes que eu esqueça os detalhes. Eu estou com um pouco de receio de ler esse livro, porque a Brenda do Leituras da Brenda não gostou, e ele no geral não tem uma nota muito boa no Scooby, mas ainda assim eu quero estar lendo, porque ele é bem curtinho, e eu acho que se eu não ler agora, que eu estou no hype de Duna, eu vou esquecer ele, e ele vai ser mais uma das sagas que vai cair no meu esquecimento e eu nunca vou continuar. Eu quero ir pelo menos até os três primeiros volumes para ver se eu continuo ou não, então vamos ver se esse segundo rola. Eu não vou dar aqui sinopse, né, porque como é uma continuação, se eu der uma sinopse provavelmente vai ter spoilers. O segundo é, um livro que aborda uma cultura que você não está familiarizado. Para esse daqui eu escolhi Kim Jong-un, na F.C. de 1982, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, provavelmente estou pronunciando errado. E aqui a gente tem histórias, assim, muito fortes sobre essa mulher, e como era tratada as mulheres na sociedade. Eu vi diversas resenhas na época que ele estava ali no hype, só que eu acabei ali esquecendo dele e não realizando a leitura, então esse é o momento, ele é bem curtinho também, então é um ótimo livro para encaixar em TBR de maratona. Então vamos ver se dessa vez rola. Eu vi que no script tem tanto o e-book quanto o audiobook, então isso é muito bom, porque se eu estiver cansada de ler na maratona, eu posso ouvir o e-book enquanto eu faço outras coisas. Então, além disso, foi um plus aí para mim estar adicionando na minha lista. Terceiro é, dê uma chance para um autor ou uma autora que você não gostou tanto da experiência da leitura. Eu não gostei tanto de A Vida Invisível de Adela Rue, e eu acho assim que vocês já devem ter percebido, eu fiz aí um vídeo de últimas leituras. Fui massacrada no dislike, aliás, mas a gente já superou isso. E eu pensei em dar uma segunda chance para a autora, porque todo mundo fala tão bem dela, então eu quero conhecer outras obras. E para esse desafio eu coloquei aqui vilão. Eu sinceramente não sei do que se trata essa história, eu sei que são dois livros, se não me engano, e sempre vejo só elogios quanto a ela. Eu vi a Alana do Mais Livros com Amigos, eu acho, mostrando um pouco da edição por dentro. E ela tem algumas coisas bem legais, tipo textos riscados, em preto, enfim. É bem diferente, então eu acho que vai ser bem fluido. Para não deixar vocês sem nada aqui, eu vou dar uma lidinha na sinopse. A sinopse dele, segundo a Amazon, nada mais é do que jovens com superpoderes e sobre quem está certo e quem está errado. É algo bem diferente do que eu lembro das pessoas falando, mas como eu não li, é essa sinopse que a gente vai ter acesso aí, porque é o que tem na Amazon. O quarto desafio é um livro inspirado por lendas, mitologia, contos de fadas, enfim, todo esse universo aí, místico, fábulas. E eu vou inserir aqui áureo. Esse daqui eu tenho a versão física, mas ele está emprestado para minha irmã. Aliás, quando eu for realizar a leitura, eu vou pedir para ela a versão física para mim estar lendo, mas também tem a opção de ler no Kindle Unlimited, então se vocês quiserem estar lendo aí também, vai estar aqui na descrição. Aliás, todos os livros citados aqui vão estar com o link da Amazon aqui na descrição. E vocês comprando pelo meu link, eu recebo uma pequena porcentagem. E essa porcentagem, no momento, é a não só única forma de renda do canal, então se você quiser estar ajudando aí o canal sem gastar nada mais do que você estaria gastando comprando seus livrinhos, já compra aqui pelo nosso link. Além disso, a gente também tem um grupo de promoção, que também vai estar aqui. Em áureo, a gente vai ter um reconto do Rampus Tudisky, que é um personagem aí mais conhecido, acho que por Once Upon a Time, não sei se as pessoas conheciam tanto ele antes dessa série. Eu conheci ele por essa série e eu amo, ele é um dos personagens favoritos. Então, quando eu vi que tinha esse livro meio que inspirado ali na história, eu fiquei muito curiosa. Eles são dois livros, né? Uma duologia. Eu ainda não li o primeiro, então eu não sei como vai ser o segundo, se vai ser uma ligação direta com o primeiro, se vai ser outra história. Mas aqui a gente vai ter uma menina que ela tem ali o poder de transformar palha em ouro e também parece que vai ter um romance ali envolvendo ela. Em seguida, a gente tem um livro com menos de 500 avaliações, tanto no Scooby, Goodreads, enfim, pode ser a plataforma que você usa aí de livros pra ver quantas avaliações ele tem. E esse daqui que eu escolhi, eu acho que tem cerca de 300, 400, que é O Jornalista e o Assassino. Eu ganhei ele da página de Jeterp e eu tinha visto ele na Amazon, eu fiquei muito interessante sobre essa premissa, porque eu gosto muito de Tukar, minha ficção. E quando eu vi esse título, me chamou muita atenção. Ainda mais porque aqui está falando que é um crime que choca os Estados Unidos e provoca uma reflexão sobre a ética jornalística. Então, acho que é um tema muito interessante pra estar realizando a leitura. E ele é muito curtinho, além de ser de bolsa, ele é tipo do tamanho da minha mão. É, tem 170 páginas, ele é realmente muito curtinho. Então, acho que vai ser um livro novamente fácil pra estar lendo durante a maratona. E além disso, ele também baixa aí com esse requisito do desafio. Próximo desafio é pra pedir pra alguém escolher a sua leitura. E esse desafio, vocês que vão estar colocando o meu livrinho aqui em jogo na minha TBR. Eu vou deixar na aba da comunidade assim que estiver saindo esse vídeo pra vocês realizarem a votação de alguns títulos aqui que eu acho que pode ser interessante pra mim estar lendo e vocês que vão escolher. Eu vou deixar pra apurar o resultado dessa enquete até o dia 8, que é quando começa a maratona. Então, se vocês quiserem estar participando ativamente do que eu vou estar lendo nessa maratona, é só ir lá na aba da comunidade e votar em qual livro aí você quer que eu leia. O próximo é o livro lançamento dos últimos seis meses. E pra esse daqui, eu coloquei Como Matei Minha Querida Família. Ele tem a versão em inglês no script, então eu achei que é um ótimo momento pra mim estar lendo ele. Ele também é curtinho. A história parece ser muito envolvente e realmente muito fluida pra estar lendo aqui. E algumas pessoas que eu vi realizar a leitura, eu vi bastante elogios. A nota dele também está muito boa nos aplicativos, então eu acho que vale a pena estar dando uma oportunidade. E a sinopse desse livro é a Grace, que ela teve uma infância muito difícil. A mãe dela era mãe solo e passou por muitas dificuldades. Quando a mãe dela vem a falecer, ela descobre que ela tem um pai extremamente famoso e rico. E daí, no meio disso tudo, nutrida ali pela raiva e pela emoção, a Grace resolve executar um plano, que na cabeça dela parecia perfeito, que era despachar o seu pai e todos os membros dessa sua família cafona e podre de rica. Segundo a sinopse da Amazon, é um romance engraçado e perspicaz sobre as relações humanas. Então, eu estou bem interessada. Recentemente, eu li Finlay Dolderman e eu achei a premissa meio parecida, que é essa coisa meio de mórbida, mas ao mesmo tempo humor. Um livro com apenas uma palavra no título, escolhendo artigos. E esse daqui eu peguei e viralizou, porque é literalmente uma palavra só. Esse livro também tem esse toque de humor, é muito rapidinho de ler, ele é curtinho e ele é nacional. Eu consegui o e-book dele gratuito, não lembro se foi em alguma promoção da Amazon, se foi em algum cupom que eu resgatei, mas eu consegui ele gratuito. E aqui, se eu não me engano, tem uma coisa meio de apocalipse, tem algumas referências aí à Anitta e alguns jornalistas brasileiros. Então, eu achei muito interessante essa premissa. E como eu vou colocar algumas leituras pesadas aqui, como vocês vão ver daqui a pouco, eu achei que era bom ter umas leituras mais farofinhas para descontrair. Também porque a leitura farofinha é mais rápida de ler, então vai ser mais fácil de cumprir esses desafios durante a maratona. E o último desafio é um livro com uma protagonista adulta. E nesse daqui, eu confesso que eu tenho uma roubadinha, porque eu encaixei um livro de uma LC, que eu já ia estar lendo de qualquer forma, que é Delilah Green, não está nem aí. E nesse livro a gente vai ter uma comédia romântica. A Delilah tinha prometido para si mesma, que nunca mais voltaria na sua cidade natal, porque ela teve ali experiências ruins. Só que ela é contratada para fotografar ali um casamento, e o cheque, assim, é muito bom. Então, ela resolve que ela vai ir ali naquela cidade, fotografar o casamento e sair de fininho, como se nada tivesse acontecido. Só que, né, a gente sabe, como é uma comédia romântica, que ela vai acabar se envolvendo com as pessoas ali. Provavelmente, quando esse vídeo já estiver saindo, o formulário de inscrição de Delilah Green já vai estar fechado. Mas eu vou deixar aqui o canal da Lana na descrição, ou nos cards, para vocês irem lá conhecer o conteúdo dela, e ficar atentos para quando ela anunciar o próximo livro, vocês entrarem. Eu recomendo demais. É super divertido as interações do clube, estar ali conversando sobre livros, além de que o dia da votação do livro do mês é simplesmente caótico. com muitas figurinhas, muitas mensagens. Então, assim, com certeza vocês vão gostar. Agora, os desafios já terminaram, e temos duas provinhas. Essas provas, elas valem um elemento inteiro, porque elas são mais difíceis de serem realizadas. A primeira é ler um calhamaço, acima de 450 páginas. E, assim, esse livro que eu vou falar, já virou até um meme aqui do canal, porque toda a TBR, toda a maratona, todo o conteúdo que eu falo que eu vou ler algum livro, ele está no meio, e eu nunca leio. Mas, dessa vez, eu estou confiante que ele vem aí, que é a anatomia do mal. Por que eu digo que, dessa vez, eu acho que vem aí? Porque, esses dias, eu fui olhar o cenário dele, e eu percebi que ele é um tipo de leitura muito mais fluida. Tá vendo? Ele tem aqui o que significa true crime, né? Uma história de um assassino em sério, quem são eles, porque eles matam o mal em ação, como termina, na cultura pop, enfim, são diversos assuntos que envolvem o serial killers, só que esse livro aqui, eu acredito que dá pra ler um capítulo, depois ler outras coisas, e depois voltar pra outro capítulo, não é um livro que eu preciso parar e ler ele do início ao fim. Então, vai ser uma leitura muito interessante pra estar realizando na maratona, porque eu posso estar lendo ali minhas farofinhas, enquanto eu alterno com ele. Então, eu acho que, dessa vez, vai super rolar. As outras vezes, eu não acabava pegando ele, porque eu achava que era, tipo, do Ted Boyd ou do Bitcake, eu tinha que ler de início ao fim, sabe? Pra mim não esquecer detalhes, pra mim não esquecer o que aconteceu no capítulo anterior, que os capítulos não necessariamente dependem de tantos detalhes do anterior. Eu fico mais tranquila, e eu acho que, enfim, vou estar desentalhando esse livro da minha estante, e cumprindo essa tibiar, que eu sempre prometo, e nunca cumpro. Mas, assim, né? Pode ser que vocês vejam aí no vlog, e eu não cumpri, mas eu estou confiante. Estou realmente muito confiante. Se tem um livro da tibiar que eu estou muito confiante que eu vou estar lendo, é esse. Porque esse livro aqui foi um dos primeiros que eu comprei, e eu tenho muita vontade de ler, mas é isso. Eu nunca li. E o corte dele, gente? É simplesmente incrível. Eu amo esse corte. Sem sombra de dúvidas, esse é o corte mais bonito que eu tenho na minha estante. E a última prova é ler um livro no aplicativo Skill. O Skill nada mais é do que um aplicativo que te dá ali um e-book gratuito por mês, dependendo do plano de celular que você tem, de internet. Até onde eu sei, a maior parte, ou se não todas, as operadoras têm incluso o Skill. E durante os anos, eu reuni já diversos títulos e já realizei diversas leituras dentro do aplicativo. E dessa vez, eu escolhi ler Não Confia em Ninguém do Charlie Don't Lia, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O mesmo autor da Garota do Lago. Eu li a Garota do Lago, eu li a Garota do Lago, quando eu tava voltando a virar leitora, eu nunca tinha ele no suspense. Então foi uma experiência muito doida pra mim. Eu peguei ele, li em um dia e eu achei muito legal a escrita. Só hoje em dia, eu já vi tanta gente falar maluco livre que eu e eu fiquei me questionando se eu realmente gosto do autor ou se era só porque eu era uma leitora iniciante. Então eu vou tá dando aí uma segunda chance a ele e ver se eu realmente gosto da escrita dele ou se foi algo muito pontual. E não confie em ninguém. A gente tem ali uma protagonista que foi culpada de maneira errada e ficou 10 anos na cadeia por causa disso e ela resolve ali gravar um documentário pra mostrar que ela é inocente. E eu tô muito empolgada pra realizar a leitura porque, segundo a Amazon também, esse é o melhor livro do Charlie Dounia até o ano de lançamento dele. Então assim, estou curiosa, vamos ver se é tudo isso. Depois que eu li A Garota do Lago, eu já li muita coisa então eu tô interessada realmente pra ver como que é o meu desempenho aí com o leitor. A Brê da leitura da Brê acho que leu todos dele de suspense e ela gosta muito. Então eu acho que tem muito potencial de estar gostando. E normalmente livros de suspense eles são muito frenéticos e muito fáceis de ler mesmo. Fora os desafios e as provas a gente tem algumas missões tipo de gravar um vídeo, de criar o conteúdo, de fazer sprint de leitura mas isso daqui eu não vou falar aqui, eu vou falar só no vlog quando eu for cumprindo eles porque não faz muito sentido porque vai depender do que eu for fazendo durante a maratona e também quando eu for coletando os elementos tem a opção de liberar leitura de quadrinhos e outras coisas assim mais fáceis pra estar lendo. Então todo esse conteúdo extra mesmo que são as missões e os fragmentos que vão liberar mais missões vai estar no meu vlog de leitura eu não vou me estender muito aqui sobre isso porque não tem como eu prever quantos fragmentos eu vou conseguir ou quais missões eu vou estar realizando durante esses 15 dias. Não esquece de me contar aqui nos comentários se você vai estar participando da MLI se você já participou de alguma outra maratona literária qual foi a sua experiência e bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.